Cristina Duarte considera que controlar fluxos financeiros, atividades econômicas ilegais e reforçar instituições africanas são elementos fundamentais que podem ter efeito benéfico para a paz e segurança diante de novos conflitos na África. A conselheira do secretário-geral da ONU para a África entende que há preciso uma nova análise de liderança para poder silenciar as armas. A União Africana, por sua vez, tem realizado uma campanha para silenciar as armas em África com vista a promover o fim de conflitos, a prevenção do genocídio e a paz para todos. As Nações Unidas têm acompanhado várias situações de crise, nomeadamente da região do Sahel, da República Democrática do Congo ou situações emergentes no norte de Moçambique e da Etiópia. Cristina Duarte ressaltou que a África perde cerca de 89 bilhões de dólares por ano em fluxos financeiros ilícitos e defende uma reflexão sobre uma resposta a estes problemas, de forma imediata e uma recuperação baseada em reconstruir melhor. A conselheira da ONU abordou também as oportunidades que existem na recuperação da Covid-19, apontando avanços já alcançados na região. Entretanto, defende uma solução para o continente onde o capital humano seja o centro na definição de políticas. Legenda Adriana Zanotto